Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na rua do meu barco a dormir Eu sei que não estou só Eu já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Mas hoje um bravo mar Se eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, vem me ajudar Esse nome toda linda ou confesão Jesus, vem me Seus esternos que trouxeram pra te adorar Jesus, vem me O presente que Deus envolveu para nós Jesus, vem me Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Mas hoje um bravo mar Se eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu acredito que eu não vou dormir E aí Amém. Amém.